Olá minhas parceirinhas, aqui é o Fox E hoje galera estou aqui no começo do vídeo Pra falar aqui, olha só Olha só galera Finalmente O canal que eu fico divulgando Quase todos os vídeos Está com 51 Vídeos inscritos Ele ficou muito feliz quando eu divulguei bastante canal dele Está aqui galera Vai aí gente, está na descrição Passa aí no canal Está aí na descrição E aí gente, passa aí Só tem vídeo de boa qualidade E agora Ele finalmente bateu 50 inscritos Agora ele quer 100 inscritos Bora ajudar ele a bater essa meta Ok E galera E galera também E também E também galera, se inscreva no meu canal Por favor, aí gente Só para dar uma parceria Ok galera, também Me ajuda aí um pouco galera Só que eu lembro que está aí Também 50 inscritos Mas ainda não bati tão longe E também galera Meu canal secundário Junto com meu parceirinho Meu amiguinho Meu desfocos está aqui também Já estou indo Calma aí E já aqui ó gente Passa aqui nesse canal Também é o meu canal secundário Ok Passa aí galera E se inscreve aí E os grupos meus de WhatsApp e Discord Está tudo na descrição Então fui Fique com o vídeo E aí De boa com vocês Aqui é o Fox Mais um vídeo E aí galera Estou aqui gente Jogo de Minecraft E esse episódio da série De as altas aventuras de Fox E hoje galera Estou aqui com Cadê ele? Cadê ele? Velho? O cara já deu sumiço Bem galera Estou aqui com um amigo Chamado Ah bem galera Voltei aqui Bem galera Você dá troca Por que você não está naquele mundo? Bem galera É porque Aquele deu pau E eu não consegui Acabou Sendo excluído Automaticamente Não sei por que Mas foi Foi isso Bem galera E eu tive que Fazer outra né Já estou aqui Já fazendo as coisas Bem gente Vou botar participantes Quem conseguiu participar Participou Não conseguiu Não deu Aí galera Estamos aí com ele Cadê ele? Velho Ele é um sumiço Ele está ainda no jogo Calma aí Um oi aí Velho Ah a galinha Já chamei A atenção de uma galinha Deixa eu chamar A atenção Tá lá pra dentro Deixa eu chamar aqui Opa Pronto Tranquei ela aqui Bem ele está aí Ali Até ele mandou um chat Eu não sei onde Que ele está Velho Ok mas bora Já sobrevendo aqui Opa Outro ovinho Vou fazer um bolinho Se eu conseguir Bem galera Nesse episódio aqui A gente vamos estar Nos aventurando E travando Nossa Que combásco Mas eu Eu não sei onde Que ele está Olha ele aqui Aê Fala aê E aê Moço E aê Deitar com essas Quinze Estive porque Não teve jeito Fazer o que Deixa eu comer aqui Cadê meu Minha mimida E aê Velho Ele ali vazando Bem galera Vou tentar substituir Aqui as partes Da minha casa Deixa eu subir Aqui e voltar aqui Bem gente Eu estou aqui com ele Jogando ele Com ele aqui Deixa eu fazer Deixa eu pegar aqui As coisas Ah já está aqui No meu inventário Não vi Sou burro Calma Estou travando Galera Relaxa Opa Quase fugiu A bichinha quase foge Ok gente Então estamos aqui Jogando com ele Com o meu amiguinho Meu amiguinho precioso Coração Não está aqui Descobri isso agora Está aqui Ele é O Rosita estava aqui Ok E eu não achei A galera fugiu Velho Que lixo Cadê ele Ele fugiu Ele foi embora de novo Velho Que isso Que doideira Ele soma em questão De segundos Ah ele ali embaixo Está lá embaixo Então bora gente Logo começar a substituição Da casa Hoje E tá gente Eu fiz Aí a gente Deu um problema E eu fiz jogar um pouquinho Já para ver se eu subi um pouco Mais de nível Do hoje E vai ser lançado amanhã Você é arquiteto Não é porque ficou bonito Não é porque ficou bonito Na galera A casa Olha só Como ficou Deixa eu jogar Essa ovinha aqui Fora Deixa eu ganhar Não tive sorte Mentira Ele fala Mentira Pronto Aí Eu tenho a minha Plotação Ok galera Então vamos aqui Entrar aqui dentro Do barco Da minha casinha Do meu barraco Que é feita de madeira Então é um barraco Não tem como nem Falar Não é nada Claro que isso é chato É um barraco sim E ponto Acabou É desse jeito Comigo É um barraquinho Um barraco Pronto Vou fazer uma machadinha Gente Para substituir Essa parte daqui Aqui ó Aqui Bora começar logo Eu quero começar logo Bora começar aqui Aqui ó Vamos botar um amarelinho Que é do Pikachu Aí o Pikachu Que falou Ai bota amarelo Uma vez na vida Você nunca fez nada Por mim Aí aqui Já estou fazendo Aqui ó Aqui Bem Não vai dar tudo Então De boa Fazer só essa parte Que já está de boa No tamanho Construir aqui O que ele está fazendo Ali em cima Velho Agora que eu fui olhar Para o lado Eu vejo Um cara voador Ali em cima Essa foi uma surpresa Para mim Eu não Eu não Não velho Mas essa foi boa Eu fui ver agora Ele estava ali em cima Tão quietinho Aí gente Está aí galera Eu não quebrei Ainda bem Eu não Mas de boa Ok gente Mas eu vou deixar Ainda essas madeirinhas Para ficar mais bonitinho Perfeito Sou um arquiteto mesmo Meu irmão Você não acredita Você acredita Aqui ó E também gente Quem nunca assistiu Authentic Games E quem já assistiu Gordo Drama Meu parceirinho Que gente O Gordo Drama É o nosso peixinho Nosso peixinho Vai com o preferido Ele com o Esse cara aqui Que é o Samuel Ele usa Que eu mais te falar Aqui ó Quebrou Quebrou Plantou Quebrou Plantou Tinha visto Quebrou Plantou Porque gente Aqui nessas regiões Só tem aquela madeira Feia ali Aí Tem que quebrar Quando quebrar a madeira A madeira toda Tem que plantar Uma mudinha De novo Porque senão Fica ruim Aí vai ficar escasso A madeira aqui E já era Aqui galera Olha como tá ficando Isso aqui gente Eu que fiz galera É só você pegar A areia Areia O negócio lá O Aquele Cascalho Cascalho E o O coragem Que você vai querer Pronto Aí você consegue fazer Você faz o pó E bota na água Pra fazer o concreto Da qual que você quer Bora quebrar aqui Todas as regiões Aqui Aqui Pronto Esse vidinho Vai ser grande Com certeza Pois Eu não tenho nem noção Do tempo Que eu estou gravando Deixa eu ver Essa aqui fora Nossa Nossa velha Ele morreu afogado Mano Ô burrice Nossa senhora Calma aí Só terminar esse lado da casa Esse lado da casa Ele morreu de novo Oxe Ele morreu duas vezes afogado Ah não Por afogado O bicho Aquele bicho afogado Tá Entendi Ajuda a afogar Afogado Tome primeiro Bicho Nossa Ele morreu duas vezes Por afogado Meu Deus Gente Estou nem matando Pra matar um afogado Calma aí Estou arrumando aqui Ele morreu duas vezes Por um afogado Como assim Ele fez uma ponte de madeira Incrível Ah ficou legal Não ficou ruim não Vamos ver aqui O que ele está fazendo O que ele está fazendo Aqui nessa casa Incrível Legal E é que ele gastou Todas as minhas madeiras Tirando isso Mas de boa Deixa eu ajudar ele aqui Deixa eu dar essas coisas aqui pra ele Deixa eu jogar isso aqui pra ele Pronto Pra ele terminar a casinha dele Olha a manga Olha a madeira Que sobrou dele aqui Sobrou quatro Madeira Nesquitada Bora pegar as canas de açúcar Que eu deixei Olha esse chiquinho Também espalhou Valeu aí Valeu de novo Ele não tem canal No youtube Já falamos Antes de você começar A procura do canal dele E galera Passa no canal do Dark Game Davi Porque lá gente Ele bateu 50 Inscritos Mas ele quer bater 100 inscritos Agora Ele quer muita ajuda De todo mundo aí Pra bater 100 inscritos Então ajuda lá o canal dele Só pra dar um apoiozinho Ui Quase morreu Quase começou Ah isso Sua peste O que foi isso O que foi isso Opa Não vou nem chegar perto dessa terra não É até doido Só pra morrer outra vez Ai eu quebrei Droga Chubindo Chubindo Na cor do café Se você não me quer Vou ir embora Essa é a musiquinha Vocês pensam o que Eu sei de qual Ok gente Olha como ficou A casinha Isso aqui gente É uma torre De localização Em caso de eu me perder Ou ele se perder Em caso de um de nós dois Se perdermos Aqui Agora eu quero dar aqui 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 só vai dar pra fazer Essa parte de Com Com Concreto Ai meu Deus Eu to me embolando todo Com concreto Credo Vamos lá Tô pifando muito Calma Normal Ali Eu tenho Esse aqui Que tá plantado Aqui ainda Mas vai crescer Algum dia Aqui Acabou Às vezes só Dropa o trigo Mas não vai Dropar ele Aí Vem Ó Vou ver Ó Eu to De acordo Que eu vou usar Aqui Eu vou começar A botar Pronto Ok galera Vamos aqui Entrar aqui Dentro da casa Cadê Deixa Vou entrar aqui Depois passa galera Deixa eu ver aqui Se tem alguma comida Aqui dentro Tem Bota Bota Aí botei Tô com Tô com preguiça Pra entrar Me inventar Aqui Prontinho Pronto Fiz Pó de osso Pra botar Aqui Vou botar Bem aqui Cadê Nesse aqui Pra fazer Melancia Aí quando já chega Na forma Máxima Dei Não deixa Eu botar Mais Aí 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 Botei Pronto galera Prontinho Estou pronto Eita Entra aqui Cadê Espadinho Felinho Mas galera Foi isso mesmo Galera Bem A memória Já tá quase Cheia E tá dando 16 minutos Já de vídeo Bem galera Vou encerrando Bem galera Voltei Aqui Estamos encerrando O vídeo Por aqui Galera Aquele aqui Eu chamei ele Aqui Então galera Eu vou acabando Falhou E tchau Vai aí galera Bem galera Eu vou vazando Falou E tchau De dar o que eu falo tchau Falou E tchau Now the world Don't move To the beat Of just one drum What might be right For you May not